Fala galera, muito bom dia aí, tive um pouquinho sumido aí né, tive bastante ocupado, muita coisa acontecendo aí, muita coisa rolou nesse meio período E vamos hoje fazer um vídeo diferente, na verdade mais um desabafo né, que foi um mês difícil né, foi um mês complicado aqui pra gente, de movimento E as coisas não estão melhorando né, tá bem difícil, bem complicado, tô pegando a primeira corridinha aqui agora Hoje vou parar um pouco mais cedo e vou focar no in-drive, vamos lá Olha só, essa corridinha estão mais ou menos uns 3 km de mim, porém é só reto, só rodovia Vou colocar o cinto né, porque o guarda fica muito nesse percurso onde eu vou Ontem eu quase não trabalhei, semana passada aconteceu um fato aí que me deixou bastante pra baixo E vamos tentar resolver agora E vamos pra cima galera, vamos pra cima Hoje o dia vai ser diferente, hoje eu vou pegar corridas de 2 km pra baixo Essa aqui foi uma exceção pra não poder sair de casa Porém eu vou pegar 2 km pra baixo E vou focar no in-drive, né, que os ganhos aí são melhores A 99 tá fazendo uma promoção aí praticamente o mês inteiro Pra poder aumentar a demanda de motorista Que ela provavelmente deve ter previsto que ia perder mercado aí pro in-drive, praticamente E é isso, ela tá fazendo 100% de ganhos na parte da manhã e na parte da tarde Eu não tô correndo pela 99, quase não tô fazendo corridas por ela Eu tô usando mais o in-drive E é isso, então bora Ontem eu quase não trabalhei, né, fiz acho que 4, 5 corridas aí só E não tava sentindo que tava legal o movimento, tava pra baixo E é fim de mês, esse mês não foi um mês tão ruim assim Porque eu foquei bastante no começo do mês Então pra mim foi um mês até relativamente bom Porém Eu ainda preciso fazer mais Hoje eu vou trabalhar até em torno das 7 horas da noite Vai dar mais ou menos umas 12 horas Agora são 7 e 15 Vai dar mais ou menos umas 10 horas total de trabalho Porque eu vou tirar o tempo pra tomar café E o tempo pra poder ir almoçar Então Eu devo trabalhar hoje em torno das Em torno de 10 horas de trabalho Pronto, aí desembarcamos a primeira Agora vamos tentar pegar a segunda E é isso galera Um desabafo aí Eu passei esse tempo todo aí Meio off Pensando o que que eu poderia O que que eu poderia fazer E resumindo aí Tô dando prioridade pro InDrive É um aplicativo que eu gosto de trabalhar Não, não gosto de trabalhar nele Não sinto confortável É um aplicativo que não tem suporte Se o passageiro resolver não me pagar É eu e o passageiro e pronto Entendeu? Não tem suporte Mas é o que tá tocando É o que a gente consegue fazer E infelizmente ou felizmente É o que tem pra poder rodar 99 com esses valores aí Zoado Com essa atualização nova dela aí Que Que ela fez Copiando a Uber, né? Então Tá bem difícil de pegar a corrida nela Logicamente que é um app que dá prioridade Se você Dê a prioridade pra ele Vai te dar prioridade Senão fica sem corrida Mas Muito Muito zoado Isso demora muito tempo Pra poder fazer As corridas Poder fazer Sei lá 100 reais aí no caso No InDrive aí É mais Mais prático, né? Mas É isso Então Vou fazer esse teste Tentar fazer esse teste aqui Vamos ver se eu consigo pegar A próxima corrida aqui E aí Consegui pegar a próxima João Alfredo Tá Nessa rua aqui de cima Onde eu tô Tá pertinho Tá no hospital do Pênfigo Tô pertinho dessa corrida E Vamos lá fazer ela Cancelei a corrida Infelizmente Não deu pra poder fazer No meio do caminho Passageiro já mandou mensagem Ah, você quer que entra? Cara Dali a porta Até na porta, velho É pertinho, cara É pertinho A mulher Ah, mas tem como você entrar Não sei o que Falei, moço Não tem jeito Entrada é permitida Só pra ambulância Cara Eu vou pagar 12 reais 14 reais Sei lá 5 km de corrida Eu entro lá E vai demorar 10, 15 minutos Poder Não, não Sai fora Hoje não Hoje eu quero Zero estresse Ah, não sei o que Eu já perguntei Cadê a de roda? Ela é Cadê a de roda? Falei, moço Não cabe Ah, vai ver o carro ontem Cara, o carro tá limpinho Ah, sujar com o trem Que fica passando no chão Ah, não sei o que Não sei o que É andador Não sei Não, não, não Tá certo Eu entendo a necessidade da pessoa Mas Cara Paga melhor Paga melhor Avisa Avisa Coloca lá na observação Porque o eDrive tem a observação Avisa lá Que tá com Que tem que entrar E tal Pronto Beleza Aí o motorista vai jogar um pouquinho mais caro E a pessoa vai pagar o serviço Agora não O povo daqui só quer saber de explorar Sai fora Vamos na próxima Ainda bem que eu tava pertinho E a próxima corrida que eu peguei aqui também é caminho Que tá pertinho Então vambora E bora pra mais uma Já terminei a próxima Deixei aqui nesse condomínio aqui E Vamos pra próxima Essa aqui tá pertinho Topzera 1.3 km Começar o dia bem hoje, hein Quase 30 pila, hein Já Com Menos de uma hora É, agora sossegou, hein Agora o movimento deu aquela Sentada E fizemos aí Com uma hora de trabalho 32 reais 32 reais a hora 8 10 a 1 Vamos mandar aqui Vamos ver se vai Vamos ver se vai Frigorífico Lombardi Oi Ma Oi Haha Hi 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 Não foi dessa vez Ai 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 Tá bom Alguém foi por 8, né Alguém foi por 8 Eu não vou Minha mínima atualmente é 10 Mas eu peguei uma corrida aqui Que nem eu não tô acreditando que eu peguei Olha só Vicente Pedro Antônio Ercos É aquela rua ali, ó Nossa É só problema Vamos, né Vamos, né Eu não quero arrumar problema não Mas o problema parece que me persegue Eu vou levar a Adriana ou o Adriano Ai, ai Aqui é só os boyceta Ai, mas tá bom, né Vamos Vamos que vamos Pronto Já desembarquei ela Corrida pertinho Acho que total Aí não dá Não dá 800 metros Entre eu buscar Não dá, não dá não Essa corrida aí deve ter dado Total aí Entre buscar e levar o passageiro Deve ter dado aí uns 600 metros Total Tá lindo aí 10zão Tá lindo Agora já vem Vou buscar outra Além Mar Paranhos Não gosto dessa rua também não Mas Vai pra Clínica Siguieri Mandei 15zão Peguei a próxima aqui 2km de distância 5 minutinhos 2km de distância Montes Claros Pro Olinda 54 aí Até agora Mas essa aqui vai dar 12 É Eu joguei 15 aqui 14 Menos 1 em 40 13 13 reais Mais ou menos Vai dar 55 65 Quase 70 Conta Vou ver se eu tô certo Depois eu vou fazer essa conta aí Direitinho Fala galera Tamo aí de novo Chegamos a marca Dos 206 E 97 Com 127 carinhos rodados Até agora Nossa Contei bastante E Tá bom Agora eu vou almoçar 1 em 54 Da tarde 1 em 54 Da tarde Olha só 206 E 97 1 em 54 E Bora né Bora comer Aqui Também Sou filho de Deus E o filho de Deus Tá precisando Comer agora Que eu tô Morrido de fome Bora Bora Tamo voltando 4 e 15 Duas horas de almoço Praticamente E Bora Bora Já peguei a primeira Aqui agora Olha só Pegar no Carta Fina E embargar no Girassol Atravessar a cidade 22 Pila Bora que bora Bora